Rapaziada, bora reagir a esse vídeo aqui que me mandaram, hein? Julian versus Jayton Bora lá No basquete é quase um x1, né? Um contra o outro Ó, o Julian é esse aí, ó, o mais marrento, de azul O Jayton é o de branco, velho Marrentíssimo, ó Chamou pra xinca, velho Bora lá Concentrado, frio e calculista, hein? Bora ver Ó lá Foi, driblou Opa, já vai Rapaz, ó, contasso, velho Ó, o Julian tem mais explosão, né? Tentou de 3 Foi Caiu, velho Joga demais também Mas amarra Uma perna danada, né, velho? Ó, de 3 também Nossa, os caras jogam demais, velho Esse x1 aqui, tá Ó, olha a amarra do cara, velho Ó lá, amarrentasso Ó, quase meteu o dedo no olho do cara Opa Ó lá, outra Os caras jogam demais, né, velho? É praticamente é um contra um ali, né? Tem o resto do time, mas é tudo figurante Aí, bora Aí, bora Bora o dia, eita Nossa, velho Pelo amor de Deus Os caras jogam demais, né? Ó, o Julian Olha Rapaz Que isso, velho? Os caras jogam demais, mano É só um contra um ali, ó Aí ficam os figurantes do lado Os caras jogam demais, velho Os caras jogam demais, velho Os caras jogam demais, velho Aí, tocou a bola Primeira vez Ó Ó Ó Ó Ó Pontaço Pontaço Gente, eu ganho, rapaziada Ó